Para as eleições do dia 6 de outubro, 250 urnas serão utilizadas nos quatro municípios que compõem a 73ª zona eleitoral. 46 serão urnas de contingência, caso seja necessária a substituição por algum problema no dia das eleições. Em Pato Branco, são 195 sessões, em Itapejara, 27, 17 em Vitorino e 11 em Bom Sucesso do Sul. A preparação destas urnas foi realizada por uma equipe no cartório eleitoral de Pato Branco. O processo de preparação inclui a colocação da carga, o lacre e a auditoria em cada uma delas. Isso é uma solenidade pública, teve expedição de edital, os candidatos, os partidos e a população de um modo geral estão convidados a acompanhar. Essa preparação é a carga das urnas, das sessões eleitorais. O que é isso? Explicando então para o espectador. É você colocar os sessões urna por urna. Então é por isso que cada eleitor só pode votar na sua sessão, porque nesse momento a gente identifica os eleitores daquela sessão com a carga. E colocar os candidatos que estão aptos a receber voto. Após esse procedimento que chama carga, a gente faz a verificação da integridade da urna, por amostragem, que é o VPP, que é a verificação pré e pós eleição. Isso é bem importante também, que poucas pessoas têm conhecimento. A gente verifica a votação na carga oficial. O que é isso? A gente simula uma votação numa sessão real de urna. Depois desse procedimento a gente lacra as urnas, guarda e daí a gente espera para a entrega que começa a ser realizada no dia 4 de outubro. Para as eleições 2024, a 73ª Zona Eleitoral contará com novas urnas. Essa também é uma mudança, o eleitor vai ver no momento da votação, Pato Branco e região, da 73ª Zona, as urnas eram modelo 2009 e agora a gente está com o modelo 2020. O que muda na prática na hora da votação? O que muda é que ele é um processo mais rápido, a tela do terminal do eleitor é maior, o eleitor vai conseguir visualizar melhor a foto do seu candidato. E ela tem ainda mais mecanismos de barreiras de segurança para eventuais tentativas de fraude nos aplicativos internos. Karina falou sobre a segurança no processo eleitoral. A gente teve um movimento bem grande aí na sociedade, falando de auditoria nas urnas eleitorais, mas que muitos não sabem que isso já existe. Então a gente tem a auditoria dos sistemas eleitorais realizadas em Brasília, com a convocação do público e dos técnicos, né? É uma solenidade aberta e a gente tem a verificação realizada em cartório. Essa verificação que eu disse que chama VPP e também tem o AVPART, que é a autenticidade dos sistemas eleitorais. A gente faz por amostragem mais ou menos 2% das urnas que são testadas e lacradas. As eleições acontecem no domingo, mas as máquinas serão levadas na sexta-feira aos locais de votação. As entregas da urna começam então na sexta-feira de tarde e a gente finaliza no sábado. E a Justiça Eleitoral vai contar com o apoio da Polícia Militar. A Justiça Eleitoral do Paraná firmou um convênio então com o Batalhão da Polícia Militar em todo o Estado, né? O cartório eleitoral de Pato Branco recebe diariamente visitas da Polícia Militar e Sistema de Ronda e os locais de votação após o recebimento das urnas também contarão com isso. Isso é para garantir que a gente depois a entrega às urnas também estão seguras com o policiamento da Polícia Militar.